Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo para o canal e eu vou falar sobre compras na Shein. Eu fiz pouquíssimas compras, mas eu sei que vocês gostam, então eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Primeiro, eu comprei esse blazer. Faz tempo que eu estava querendo ele, gente. Ele é um blazer que é bem estruturado, tá vendo? Olha, ele não fica, ele é bem alongado, tá? Eu peguei um número maior, porque assim, eu li lá nos comentários que... Eu não falava, pega um número maior, porque se você colocar a blusa por baixo, ia ficar muito apertado. Então, peguei esse modelo no G, tá? Ele é bem bonito. O tecido dele, ele tem... deixa eu ver aqui, dá para ver melhor, ó. Marrom com preto e bege, então... e branco. Então, é um quadriculado, um xadrez bem bacana, para usar calça marrom, várias... fazer várias combinações, gente. Peguei essa blusa de moletom, eu não passei, tá? Então, a golinha está avançada, mas ela é assim, tá? O moletom dela, ele não é flanelado, então ele não é tão quentinho, tá? Tem mais para uma meia estação, mas assim, achei ela bem bonita. A gente está cor também, ó, coloca um batom mais escuro, fica uma maquiagem mais escura, fica bem bacana. E está escrito Cés Lavi, Paris. Aqui mais... Ó, é pouquíssimas coisas mesmo, gente. Essa bolsinha aqui, durada. Ela estava querendo uma, estava muito caro por aí, eu paguei bem cinquenta e poucos reais nessa daqui. E ela é grandinha, ó. Só que ela não tem um bolsinho interno aqui, tá vendo? Essa é um ponto negativo para ela. Mas eu achei ela bem acabadinha, tem o imã aqui. Ela tem, ou você pode usar ela assim, de ladinho. Ou você, a corrente dela, você usa a de transversal. Olha, tem várias cores, gente. Eu quis dourado. Estou num tom aqui, meio, né, beige, marrom, dourado. E para completar, peruíce atualizada com sucesso, eu comprei essa bota. Essa daqui foi envio nacional, gente. Essa bota aqui de onça. Eu queria, já faz tempo, uma bota assim, estava procurando. Eu gostaria que o salto dela fosse menor, mas eu não achei. O salto dela, acho que tem sete centímetros. Agora eu tenho um neném pequeno, então, saltos menores é melhor para mim. Mas, enfim, vou usar para trabalhar, no restaurante, que eu não precise sair correndo atrás dele. E ela tem pelinhos, ó. Tá vendo? Acho que dá para ver o acabamento. Achei ela bem bonita. E essa daqui é 35. Eu peguei no meu número mesmo. E, por último, eu comprei um batom da Chiglan, né, que é da marca da Shein, para experimentar, gente. Só que eu ainda não usei, tá? Então, esse daqui, ele é na cor Raiki. Acho que é Raiki. E aí, depois, eu vou fazer um vídeo específico, experimentando ele. Ó, mas ele é assim, ele tem o acabamento que promete que você passa. E depois ele não transfere. Ele tem um cheirinho bem doce, bem gostosinho. E aí, depois eu faço a resenha e aviso vocês, tá bom? Ó, pessoal, coloquei aqui o blazer, para vocês verem. Coloquei um look todo com peças pretas, esse tênis All Star aqui no pé. Mas, enfim, o blazer é esse. Ele fica bem alongado, tá vendo, ó? Ele fica acinturado, um pouco acinturado. Tem esses botões aqui. E eu achei, meu, fica o casaco bem bonito. É bem estruturado, ó. Tem a lapela bem bonita. Eu gostei bastante, ó. Ela é bem alongadinha. Achei que vestiu super bem. E a bolsinha, vou ver a bolsinha. Ó, a bolsinha dourada, dá para a gente usar tanto assim. Pera aí. Eita. Ela tem que parar. Tanto assim, ó. Fica legal, ó. Já com essa roupa aqui, já está bacana. Ou então, a corrente dela, dá para usar assim. Deixa eu virar aqui. Opa! Uma mão só. Ai, ai, gente. Pera aí. Uma mão só fica mais difícil, né? Mas, aí dá para usá-la assim. Viradinha. E também fica bacana. Porque dependendo da roupa, fica bacana usar ela... Ela, como chama ela, mais curtinha, né? Com a corrente mais curta. Assim, gente, ó. Gostei. E aí, vocês aprovaram? Eu vou vestir a bota e depois a... A blusa de moletom, para vocês verem também. Ó, pessoal. Essa daqui é a blusa de moletom. Ela tem essa golinha branca. É que eu acabei deixando a caixa real preta por baixo. Então, está bem frio hoje. Eu coloquei ela por cima, tá? Mas eu... Também está amassada porque eu não passei. Mas, ela tem essa golinha. Tem a escrita aqui. Essa aqui, ela era bem comprida, gente. Bem grandona, quer dizer. Então, nos comentários, estavam falando para pegar sempre em número menor. Eu acabei pegando a PP. E... Você vê que, mesmo assim, ó. Ficou. Está bem larguinha em mim, ó. É que... Ela tem um tamanho mais amplo mesmo. As mangas. Aí, nos pés, eu coloquei a bota, né? De onça. Falei, eu achei ela bem bonita. Ela é uma bota meia. Então, eu usei nos meus números mesmo, 35. Não precisei pegar número maior, nem a menor. E só um ponto para mim, por conta que eu tenho uma nem pequena, é o salto. E... Mas, fora isso, eu achei ela confortável. Porque eu achei que ficou bonito. E é isso, gente. Essas são as minhas comprinhas. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.